A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 24, n Asta-i nunca poie de astă, de aia de viță a casă Cu panoare cu panoare Cu panoare cu panoare Nu s-a vazut de panoare Vai a-s aducar de tine, doam Vai-mi nu vină mor dă 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 Asi ca domnul paulă Mulul tău măre cu panoare Cu panoare cu panoare Nu s-a vazut de panoare Pai eu se anotar de midiardom Pai eu bai Pai vina, vina, vina Pai vina, vina, vina Pai vina, 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 vina Pai vina, 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 vina Vina, 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 vina Pentru toată atmosfera asta de zece stene Una, două, trei, și trei Pai vina, 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 vina Viva, Lorine, eles são fãsóis Alegre, alegre, alegre Ele está com o fráirão A paz não Cê é um absurdo, alegre Alegre, alegre Alegre a Marte da minha Alegre Alê! 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 Praierilor de sezon A-si crezut cucii că dori Da-si-dins-o când n-au trezit Ce repede a-si fugit Praierilor de sezon A-si crezut cucii că dori Da-si-dins-o când n-au trezit Ce repede a-si fugit Doi, doi! Doi, doi! Vintra pecto, pe călumel! Vintra pecto, pecto, pecto! Viva lorile, ieși-mători Ale, 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 ale Se não sou contra a iera mais ou Ale, 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 ale Eu abismo para a loira minha, eu abismo para a loira minha Ale, 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 ale Eu abismo para a loira minha amor Ale, 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 ale Ale, ale, ale Não se bate com a luna, a inceputa distração Música 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 Música